Olá galera, bom dia, salve salve, tamo junto aqui na Contorno, perto da Life Center, aqui perto da Dona Empada, Contorno, dá um pedal agora de manhã no feriado, bora, bora, então se inscreve e compartilha nossos vídeos no canal Crescer, e bora, bora, hein, feriado, tá tudo vazio, tá cedo, vou dar uma esticada, ó, ó, já achei um parceiro aí, ó, então, o que acontece, vou rodar, vou subir lá em cima e agachar, fazer a bilheta pra nós, né, infelizmente os caras não vêm, eu esperei lá ter seis horas, nós ia subir lá no retiro, mas tá de boa, vamos dar um pedal, criar um conteúdo do nosso canal aí, beleza, nesse feriadão aí, tamo junto, é isso aí, bora. Praça da Savas aí, praça da Savas, McDonald's ali atrás, beleza, agora tá bem cedinho aí, as lojas daqui a pouco já começam a abrir, e é um polo industrial, é aqui, praça da Savas, aqui tá os maiores aluguel, as maiores, uma das maiores lojas aí, Beleza? Aí galera, cheguei aqui agora aqui na Raja Gabalha, perto da quarta brigada do exército, tá aí o molecão grandão aí, ó, tá dando um pedal agora de manhã, a bike tá aí, completar nosso vídeo, hein, quarta brigada, região aí, área restrita do exército, beleza? É uma área complicada, aqui não pode nem chegar muito perto não, hein, molecão grandão, vamos seguir nosso rolê, bora, bora pro rolê, hoje, feriadão, hein, tamo junto. Aí galera, já cheguei aqui na Raja, Raja Gabalha, bota cedinho, os pessoal tão começando a abrir, daqui pra lá é riqueza, daqui pra lá já começa a nata, hein, ali é Porsche, é BM, é só bruta, dali pra lá, bora lá. Aí galera, já cheguei aqui no Porcão, Raja Gabalha, lá de cá tá a lojinha da Rio Dei, aqui já é uma área bem conhecida, é uma área de shows, de eventos, é uma área boa, área rica, ali tá as máquinas, só máquinas, Euroville, Ouroville, papapá, BMW, lá de cá, atrás do Lopes, zoom, contorno, é, Emívio tá aí, beleza? Então, a área bem movimentada aí, com polo bruto, então, vai seguindo, Marcos Produções, tamo junto, hein, tamo junto, bora, bora. Então, vamos subindo agora o BH Shopping, BH Shopping tá lá em cima, eu vou subir, ó, manda a baia aqui, ó, o cara já vai dar um pedal, hein, é, retira as pedras que ele tá indo, que tá rolojando aí, bora, 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 bora subir, bora, galera, cheguei aqui no BH Shopping, a BR aí, a BR, a BR, vou subir, pedaço dela aí, pessoal, alguns vim trabalhar, algum bocado de ciclista já passou, a galera aí, bocado de ciclista, já passou, de carro, e eu tô indo aí, ó, tô indo aí, a potência da Oliveira aí, a torre lá em cima, vou subir a BR, e vamos ver o que que pega lá em cima, beleza? Vou lá no anel rodoviário, fazer a bilheta pra nós lá, feriado. Galera, tô aqui no anel rodoviário, BH agora, olha o que eu acabei de ver aqui, tá de brincadeira, tá de brincadeira, é uma caçamba, 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 bruta, gigantona, uma caçamba, cara, da mineradora, primeira vez, se isso aqui é a caçamba, imagina o caminhão, imagina o caminhão, olha só pra vocês verem, que peça, que monumento, bruto, imagine o tamanho do caminhão, pra carregar essa, isso é as puro, ferro, meu Deus, olha pra vocês verem, olha aí, olha o tamanho do moleque, caçamba, bom de mineradora, aí tá os bairros do lado de lá, e a BR segue, o anel rodoviário tá ali, só podia ser a Volvo mesmo pra carregar, né? A Volvo faz a diferença mesmo, é por isso que o meu sonho de consumo aí, depois da Fiat é um Volvo, viu? Tá aí galera, caçambão, bruto, olha os molecão aí, e tamo junto, a bike até agora não deu problema, tá de boa, e nós vamos descer agora, porque hoje é feriadão, tem que ralar ainda, sair em estrope pra dar um pedal, e é isso aí, tamo junto, Marcos Produções, valeu, tchau, tchau, até o próximo, até o próximo pedal, e é isso aí, vamos ao futuro, valeu, hein? Vamos atravessar pro lado de lá agora e vamos descer nossa caminhada aí, a galera, olha o BH Shop, fora bem cedinho, olha o Shop, aqui, ela tá bem fresquinha aqui, tá, tá tranquilo, beleza? Tá bom. Tá cedo, tamo junto, Marcos Produções, valeu, valeu, valeu. A galera fazendo um copy, agora amanhã. É galera, chegamos aqui agora na Praça Cabamunda, hein? As mãos são lá em cima, lá. Praça da Bandeira, Bandeirantes aí, e é isso aí, Praça da Bandeira lá na frente, aqui é a Avenida Bandeirantes, e bora, bora, hein? Aí galera, Praça da Bandeira, hein? Praça da Bandeira, dali, começa o Fonso Pena, até na Praça da Rodoviária. Onde nós já fizemos uns vídeos aí, beleza? Então, bora, bora agora, e boa trajetória. Cheguei aqui na Passarela agora, vim dar uma ceia, um rolê, e é isso aí, vamos descer. É galera, chegamos, hein? Tamo junto, nosso painel, tamo aí, e o próximo pedal, hein? Valeu, tchau, tchau, Marcos Produções, vocês querem vir compartilhar nossos vídeos, nos ajudem nessa guerra aí. Valeu, 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 até o próximo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.